Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta muito simples, que é a ferramenta Cenário Manager, ou Estão de Cenários em Português. Imaginem uma situação em que vocês têm um mapa, onde têm vários cálculos, e para obterem o resultado de uma fórmula, o que nós fazemos tipicamente é alterar o valor das células que dizem respeito a essa fórmula. Então, testamos uma hipótese, vemos o resultado da fórmula, e se quisermos testar outra hipótese, alteramos os valores e a fórmula muda automaticamente. A questão é que não podemos guardar, ou não conseguimos guardar o histórico daquilo que está para trás, das outras tentativas que fizemos. Então, com esta ferramenta, nós conseguimos guardar várias possibilidades de cenários, e depois no final apresentamos um relatório muito simples, em que temos os vários cenários disponíveis para que podemos tomar a decisão mais correta. Então, isto é aquilo que a ferramenta de gestão de cenários permite fazer. Vamos então passar para o monitor para vermos como é que se utiliza esta ferramenta. Todo o trabalho que nós fazemos com o Microsoft Excel pode ser considerado uma gestão de cenários. Isto porquê? Vou dar um exemplo muito simples. Se tivermos um conjunto de valores, por exemplo, 150 valores, 200, 300, e depois que tivemos uma soma dos valores, temos aqui uma situação, eu vou só aproximar um pouco os nossos valores, para poderem ver. Então, temos aqui uma situação em que temos uma soma destes valores. A partir do momento em que nós fazemos uma alteração a qualquer um dos valores, ou seja, introduzimos um valor, estamos a testar um cenário que é qual vai ser o resultado se eu aumentar aqui o meu valor da despesa A, ou da despesa B, ou da despesa C. Se eu aumentar a despesa A por 300€, a minha estimativa de custos vai ser 800€. Então, eu estou a dar este exemplo porque praticamente todos vocês se devem identificar com este cenário, que é ter um documento preparado com fórmulas ou funções, no qual vocês fazem algumas alterações naquilo que se chamam as células editáveis, e ao alterar as células editáveis, estão a ver todas as fórmulas a serem alteradas e atualizadas, e veem os vossos resultados a aparecerem. Posto isto, temos algumas ferramentas que nos permitem efetivamente apresentar alguns relatórios que nos dão essa gestão de projeções de uma forma um bocadinho mais profissional. Então, no nosso cenário, temos aqui um pequeno mapa, que é um mapa que avalia basicamente lucros de uma loja por produto, vamos supor, e basicamente nós temos aqui dois valores que nós introduzimos, que são os nossos valores de tentativas ou de teste, que é, nós temos para um produto um custo de mão de obra e um custo de material. E baseado nesse custo de mão de obra e nesse custo de material, temos três produtos que são analisados, que têm um determinado valor de horas por unidade, e um determinado valor por unidade. O que significa que depois temos aqui uma série de campos calculados, que estão a utilizar nomes, por exemplo, para termos as referências das células, basicamente para chegarmos aos nossos valores. E depois temos o preço de venda, o lucro, as unidades produzidas, e temos o nosso resultado final. O cenário é o seguinte, se eu, por exemplo, tiver uma mão de obra superior, por exemplo, 35, todos os meus cálculos são alterados, e inclusivamente consigo ver o meu gráfico a ser alterado. Então, o que eu estou a fazer é uma gestão de cenários, entre aspas, manual, para testar alguns valores que eu introduzo, os cálculos são automaticamente efetuados, para eu ter uma ideia de como é que vai ser a minha projeção dos meus valores. Agora, a gestão de cenários está a ser feita neste momento, mas não está a ser feita, como eu disse, de uma forma organizada. Então, a ferramenta que nós temos de gestão de cenários, permite-nos, efetivamente, criar um pequeno relatório final, com as várias tentativas que nós fazemos, ou as várias experiências que nós fazemos, para chegar ao nosso melhor cenário possível, e podemos tomar a decisão mais assertiva possível, em relação ao cenário. Esse é o objetivo. Então, na prática, a ferramenta de gestão de cenários, nós conseguimos encontrá-la no separador data, porque estamos a fazer uma análise de dados, e temos, dentro do grupo forecast, temos aqui a opção o active analysis, ou seja, o que é que acontecerá, o que é que poderemos esperar destas ferramentas. E então temos a primeira opção, que é o cenário management. Podemos criar diferentes grupos de valores ou cenários, e podemos fazer uma alteração entre eles, para ver qual é a melhor solução. Vou, então, clicar na opção cenário management. E a utilização desta ferramenta é muito simples. Basicamente, nós vamos adicionar cenários, vamos criar vários cenários, add, e vamos colocar um primeiro cenário, que é o cenário atual, por exemplo, ou a situação atual, no qual nós vamos indicar quais são as células que nós vamos introduzir, ou as células que nós vamos modificar. E vamos modificar duas células. São estas duas que nós vamos sempre experimentar, para ver o resultado final. Clicamos, temos o changing cells, podemos adicionar aqui um comentário ao nosso cenário, por exemplo, estimativa, estimativa, de manutenção, manutenção atual dos valores, é uma hipótese, e podem também, aproveitando a questão da proteção das células e a proteção das folhas, podem, quando estão a criar o cenário, efetivamente permitir que possam ser, não possam fazer alterações ao vosso cenário, e possam ocultar também as fórmulas que vocês têm para o vosso cenário. Ou seja, basicamente, estas duas opções, são as opções da proteção das células que nós temos na formatação de células. Bom, vou fazer então OK, e basicamente vou introduzir então os valores para este cenário. E esses valores, como o primeiro cenário é o cenário atual, eu vou manter os valores de base, os valores de origem. E podem fazer OK, ou podem adicionar mais cenários. Eu vou já adicionar um novo cenário, ou seja, add. Este cenário vai ser então, o cenário, por exemplo, a projeção, projeção com mais custos, por exemplo. Ok? As células que vamos alterar continuam a ser as mesmas. Agora não vou colocar um comentário, não é necessário, e vou voltar a colocar a proteção, no caso de proteger a minha folha, de ter então o cenário protetido. Faço OK. E então vamos aumentar, por exemplo, a mão de obra para 40, e o material vai aumentar para 60. E vou fazer novamente add, para adicionar mais um cenário. Este cenário é a projeção, com redução, com redução de custos. E alteramos novamente as mesmas células, vamos colocar a proteção novamente, fazemos OK, e vou então reduzir os custos para 25 e para 55, por exemplo. E agora sim, faço OK, e já tenho os meus três cenários criados. Qualquer um dos cenários, ou nesta caixa de álcool onde nós estamos, podemos voltar a criar cenários, novos cenários, podemos apagar um determinado cenário, podemos editar o cenário atual, ou seja, selecionando o cenário, podemos fazer edit, para voltar a alterar as opções desse cenário. Eu vou fazer cancelar. Podemos depois também fazer o merge, para juntar cenários de outras folhas, por exemplo, ou de outros livros. OK. E basicamente, podemos apresentar aqui o sumário, que é o relatório final. Antes de apresentarmos o sumário, que é o relatório final, podem também clicar num cenário qualquer, ao fazerem show, estão a testar, ou seja, estão a ver em tempo real, o resultado desse cenário. Ou seja, se clicarmos, por exemplo, com mais custos, show, conseguem ver logo o input que nós fazemos. Ou seja, estamos a fazer o processo de gestão do cenário manual. Agora, o que eu pretendo, efetivamente, é criar um sumário, para criar um relatório, para poder apresentar este relatório a alguém. Então, vamos clicar na opção summary, e esse cenário vai ser um cenário que pode ser uma nova folha com o cenário, ou pode ser já um relatório e tabela dinâmica com o nosso cenário. Eu vou colocar apenas o sumário numa nova folha. E, podemos identificar quais são as células que vão ser afetadas com o nosso cenário. E então, neste caso, podem selecionar uma célula, que é o lucro total, mas, podem acrescentar mais células. Ou seja, eu vou clicar e vou acrescentar o lucro por unidade e o lucro total. Ou seja, eu quero analisar estes 4 resultados possíveis. Clico novamente, faço a opção cenário summary, ou seja, uma folha com o resultado do nosso cenário, e faço ok. E então, criamos um relatório final. Podem criar aqui, ou estão criados automaticamente os grupos, outlines. E temos então, para os valores atuais, o nosso resultado com o lucro de cada produto e o lucro total. Com o cenário atual, que era o cenário base, íamos até colocar aqui base, temos este tipo de resultados, os 4 resultados possíveis. Com a projeção com mais custos, temos novamente o cenário relativamente aos valores atuais, igual. E com a redução de custos, temos um lucro maior. Então, esta ferramenta é extremamente útil porque vocês podem criar vários cenários, vários relatórios, analisar vários resultados possíveis. Podem ter várias células de introdução também disponíveis para poderem calcular e podem apresentar várias folhas com várias tentativas a uma direção, a um colega, a um departamento, para podermos analisar esses nossos resultados. Esta é a ferramenta da gestão de cenários que é muito simples de trabalhar e, efetivamente, permite-nos melhorar aqui alguns aspectos dentro dos nossos fecheiros para não estarmos a criar várias cópias dos fecheiros, por exemplo, que muitas vezes acontece, criar várias versões do mesmo fecheiro para podermos ver os vários cenários possíveis e, então, com esta ferramenta conseguem melhorar alguns desses processos. É está, pessoal, mais um tutorial hoje sobre uma ferramenta específica do Excel que é a ferramenta gestão de cenários. Espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de colocar um like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal se ainda não fizeram. Vemos no próximo tutorial. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho